E aí pessoal? E aí? Beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Mago dos Mistérios. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva. Aqui está o contato do Mago. E também está o site do Mago. E também, na descrição do vídeo, está o site do Mago. Só clica lá. O site. Tem muita coisa boa, tá gente? Muito. Você vai gostar lá. Dá uma espiadinha. O Mago está fazendo dois rituais coletivos para o Mestre Lúcifer. Um ritual coletivo na linha do amor e o outro ritual coletivo na linha da prosperidade. Interessados? Chamar aqui, nesse lugar. Vamos falar sobre ritual de destruição muito poderoso. Feito no cemitério. É, esse ritual é muito pesado. Um dia eu vou gravar um ritual desse e vou botar lá no Seja Membro no Mago. No site do Mago. Você vai ver que é de arrepiar. Vou falar um pouco sobre ele. Então, esse ritual é feito para egundos. Babas e egundos. No cemitério. E como é que é feito? Bom, ali, cara, tem um segredo. Tu vai ter que abrir uma cova. Ah, uma cova crua? Não. Tu vai ter que abrir uma cova onde tem um defunto dentro. E esse ritual é complicado de fazer por causa de leis. Então, é bom ter parentes enterrados. Porque aí tu não vai estar violando a cova de terceiros. Tu vai estar usando a cova do teu parente. Ou tu tem um cemitério teu. Onde tu possa ter os parentes ali enterrados. E depois que violou ali, que abriu o túmulo. Aqueles que tiveram a chapa de pedra em cima. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar o nome da pessoa e a foto. E colocar dentro do defunto. É. Quanto mais decomposição tiver o defunto, melhor. É só isso? Não. Não é só isso. Tu vai envolver toda o túmulo com oferendas para egumus. Tudo que é tipo de comida para egumus. Não pensa tu que egumus só come arroz com galinha não, tá? E não é só isso. Tem muita coisa que egum come. E vai fazer uma volta em todo o túmulo. Todo ele. E ali dentro da cova tu vai colocar uma frente bem no peito do defunto. Se tu quiser deixar a pessoa snortead louca louca tu vai botar o nome da pessoa dentro do crânio do defunto. Se tu quer só destruir emocional a pessoa total vida da pessoa vai botar o nome no peito do defunto. E vai botar a oferenda. Fora todas as aquelas que estão na volta. e naquelas oferendas que estão nas voltas tu vai cortar uma ave para cada oqueira. Se tiver vinte são vinte. Se tiver quinze são quinze. E dentro da cova tu não vai cortar uma ave. Tu vai cortar um quatro pé. Tu vai cortar um pote com uma capanha. Feito. Feito. E aquela carreta preta que tu decolou tu botou tu matou dentro do tumor. Mano tu vai botar o nome da pessoa também dentro. E vai deixar esse quatro pé dentro da cova e vai fechar a cova. E em cada oferenda que tu deu ali uma ave pode ser galinha vermelha. Tu vai botar uma vela. Depois que tu matou o quatro pé e fechou a cova tu vai acender quantas velas tu puder em cima e vai fazer despedida. Bom, coitado da pessoa que vai receber esse trabalho. A pessoa nunca mais na vida dela vai se levantar. nunca mais. Não vai ter amor, não vai ter dinheiro, não vai ter emprego, não vai ter família. Pode virar um até um drogado. O que vai acontecer com essa pessoa só o ego sabe o que vai fazer. é um ritual bem pesado. É um ritual terrível. Que não interessa a espiritualidade que aquela pessoa tem. Não interessa nada. Vai, tem. E não te esquece que em cada bandeja de oferenda que tiver ali pra EGUM tu vai botar a foto da pessoa também e o nome. Então, quantos EGUM tu vai estar servindo ali pra ir lá destruir aquela pessoa. E aquele EGUM da cova ali é o que vai coordenar os outros EGUM que estão comendo com ele nessa destruição. Então, se tu cortar ali 20 aves vai ser 20 EGUM quanto mais bandeja mais ar mais EGUM comendo. E não vai ser só um EGUM comendo ali tudo aquilo ali. Vai se esquecer que no cemitério tem muito tempo. Muito tempo. Muita gente faz esse tipo de ritual. Muitos. Só que isso aí é muito sigiloso por causa das leis da violação. o bom mesmo é conseguir licença pra fazer esse tipo de ritual no cemitério. Ou tu tem um cemitério onde esteja um parente teu. Vamos respeitar as leis. É fundamental. E esse ritual posso dizer uma coisa pra ti. Pela quantidade que vai de oferenda, pela quantidade que vai de animal pelo quatro pé e pelos riscos é melhor que toque. Mas o ritual precisa pagar caro mas tu vai ter 100% de êxito. Não interessa quem seja a pessoa. Não interessa o que a pessoa tem de espiritualidade. Um beijo a todos e até o próximo vídeo aqui do mar. se você gostou. Então dê uma espiadinha no site. Axé a todos. Fui, gente. Bye, bye. Fui.